Tô tendo uma dela, vistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Tô tendo uma dela, vistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Tô tendo uma dela, vistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Tô tendo uma dela, vistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca com a buceta É ele mesmo, DJ RP Feita com o Espeito Hoje se o baile não molhar Vai rolar uma treta Do meu peruca Hoje se o baile não molher é uma treta Do meu peruca com a buceta